Mais de 1.500 crianças morrem por afogamento ao ano no Brasil. No início da semana, um garotinho de 1 ano e 9 meses perdeu a vida ao cair em um balde em Goiânia. Os cuidados precisam ser redobrados. A repórter Stephanie Araújo traz mais informações. O afogamento aconteceu no setor residencial Santa Fé, em Goiânia. Uma criança de 1 ano e 9 meses morreu após cair dentro de um balde com água e se afogar. O corpo de bombeiros foi acionado, mas não conseguiu salvar o garoto. Segundo o relato da ocorrência, a mãe estava limpando casa e havia água no balde. Essa criança acabou caindo no balde e se afogando. E em decorrência do afogamento, infelizmente, teve ali uma parada cardiorrespiratória. As equipes do corpo de bombeiros chegou ao local, aplicou o protocolo, fizeram tudo o que podia ser feito ali, o que estava ao alcance. Mas infelizmente, minutos depois, foi constatado o óbito. Os afogamentos são a segunda maior causa de mortes e a sétima de hospitalizações por motivos acidentais entre crianças de 0 a 9 anos de idade. E muitas vezes, esses afogamentos ocorrem dentro das casas e de forma muito silenciosa. Como, por exemplo, o caso que ocorreu esta semana com um simples balde. A tenente Priscila vai explicar pra gente agora por que é tão comum ocorrer esse tipo de afogamento ali dentro da casa. Ocorre que as crianças, elas têm uma situação peculiar. Os membros superiores, eles são mais pesados que o restante do corpo. Então, a criança ali é muito curiosa, acaba se aproximando do balde para brincar e ela se inclina. Ao se inclinar, ela acaba caindo para frente e ela não tem a força suficiente para voltar e acaba se afogando. E os resultados, muitas vezes, podem ser fatais. Observem que foi necessário apenas dois, três dedos de água para a criança já se afogar no balde. Segundo dados divulgados no Boletim Anual da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, quatro crianças morrem afogadas por dia no Brasil. Um total de 1.530 ao ano. Em apenas dois minutos submersa, a criança perde a consciência. Após quatro minutos, danos irreversíveis ao cérebro podem ocorrer. A tenente do Corpo de Bombeiros explica que é muito importante seguir algumas orientações caso a criança se afogue. É necessário redobrar o cuidado no momento em que for fazer a limpeza da casa, lavagem de roupas, colocar o balde em local alto, fora de acesso da criança, em cima da bancada da pia, em cima do tanque. Ter cuidado também depois que utilizar essa água, esse balde, vire ele para baixo. Muito cuidado também não deixar crianças sozinhas na banheira nem por um minuto. Para quem tem criança e piscina em casa, o cuidado é redobrado, cercar essa piscina, deixar o portão sempre trancado e principalmente ensinar essa criança a nadar e ter a vigilância 100% sobre esses pequenos, porque infelizmente o afogamento de crianças acontece em um piscar de olhos e na maioria das vezes dentro de casa.